O que é o organizador das nossas noites de quinta-feira no Carioca Pinheiros e também dos nossos domingos, super fã, tanto no Memphis como no Carioca Tenoros, dançando pela primeira vez aqui nessa casa, junto com sua parceira de congressos, professora de dança, vamos receber com aplausos, Filipe Mihai Sandrine Gaskis! E aí E aí E aí E aí Oramos da... Yerine kalmış olsada... Gördüğü... Ha ha... Cana do coxa Outro A ordem deился e a alguma coisa, que eu vou uh só só, que eu vou uh só só, que ele não vai derrubar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL